aqui no nosso programa Panorama noventa e cinco apresenta Checkup no rádio Checkup no rádio, hoje recebendo aqui o médico Otorrino Tomarcos Galvão, doutor Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco, bom dia. Opa, bom dia Marcos, bom dia Geraldinho, bom dia todo mundo que tá nos ouvindo. E o nosso tema de hoje é adenoide, não é isso? Isso. E aí, o que é que é adenoide? É, na verdade, a gente, eu acho até que a gente já falou nesse tema aqui hoje, na verdade, a gente fala de forma muito recorrente, né? Mas o que me chamou a atenção esses últimos dias, esses últimos meses, é que a procura por hipertrofia de adenoide, né? O aumento da adenoide tem aumentado assim de uma forma muito vertiginosa, vamos dizer assim. Então, muitas crianças chegando ao consultório e quando a gente vai, pede os exames, cavali, investiga, é, aumento significativo de adenoide, muito já com indicação cirúrgica e tem me chamado a atenção. É, a adenoide, ela é uma estrutura que ela fica por trás do nariz. Então, às vezes a gente confunde a adenoide com cartucho. Cartucho, que são os corneios nasais, são estruturas que ficam dentro do nariz. A adenoide, ela fica fora, logo atrás do nariz. E quando ela cresce, esse crescimento pode obstruir a saída de ar do nariz e a criança fica sem conseguir respirar bem pelo nariz e fica lá, respirando de boquinha aberta, roncando muito à noite, acumulando muita secreção no nariz, desenvolvendo uma tossezinha seca, crise de sinusite, de repetição e uma irritabilidade durante o dia, um cansaço durante o dia, como se a criança desenvolvesse a apneia do sono. Isso tudo em consequência dessa estrutura. A adenoide, ela tem um pico de crescimento entre os dois e sete anos de idade. A partir daí, ela começa a involuir, né? A diminuir o seu tamanho, que vai, e ela vai desaparecer completamente lá na adolescência, entre quinze e dezesseis anos, é, pra poder a gente não ter mais o tecido adenoidiano na região posterior ao nariz. Então, assim, e é um tema importante, porque além de ter um impacto de, na qualidade de vida da criança muito grande, muitas vezes o tratamento dela é cirúrgico, né? E quando a gente fala em cirurgia, é, a gente tem que saber que é um tema, um, um, uma doença, um problema, que merece toda a atenção da gente. Agora, se não for, é, tratado, por exemplo, existem complicações com adenoide? Pronto. Isso aí é uma conversa que eu sempre tenho com, com os pais das crianças com adenoide. É, o que que acontece? Se eu não tratar adenoide, ela vai chegar um determinado momento que vai começar a diminuir de tamanho. Então, isso é um fato. Então, muitos pais, quando a gente indica a cirurgia, eles dizem assim, mas doutor, vamos esperar, porque daqui a tanto tempo ela não vai começar a diminuir de tamanho? Eu digo, vai. Só que o que é que vai acontecer? Leva tempo. É dos sete aos quinze, dezesseis anos. São anos de espera. E nesse período, o que é que vai acontecer? A criança vai evoluir com complicações em decorrência disso. Como eu tava dizendo aqui, a adenoide, ela provoca uma síndrome da apneia do sono numa criança. Então, a criança que dorme mal, ao acordar pela manhã, ela tá cansada, indisposta. Então, quando ela vai pra escola, ela não rende o que era pra render. E naquela fase da vida, onde ela tem a capacidade de aprender tudo que passa na frente dela, ela não vai tá disposta pra isso. Então, já vai levar um déficit de aprendizado. E o outro detalhe é que essa respiração pela boca vai levar um desenvolvimento alterado da face. Então, a estrutura dos dentes, do palato duro, que é o céu da boca, da mandíbula, da maxila, tudo isso vai alterar. E depois, você vai começar a ter que tratar, não a adenoide, mas as complicações dela. Então, vem aparelho ortodôntico, vem cirurgia ortognática, vem tratamento com fonaldiólogo, com fisioterapeuta, que é uma coisa muito mais trabalhosa, custosa e demorada do que tratar a adenoide no tempo adequado. Só a cirurgia que resolve? Não. Quando eu tenho uma hipertrofia de adenoide, de leve a moderada, tá causando ali um certo impacto na criança, mas não é nada de assustar. Com o tratamento clínico, com a medicação, a gente consegue ter um resultado muito bom numa grande parte dos casos. Mas há situações em que esse aumento da adenoide é tão grande e tão impactante, que infelizmente a medicação, apesar da gente sempre tentar, não vai levar a um resultado muito bom no tratamento. E a gente acaba optando pelo tratamento cirúrgico. Então, assim, não é chegar no consultório, identificar que tem adenoide, já vai pra cirurgia. E direto pra cirurgia, não, de jeito nenhum. De caso pra caso. Isso, mas é uma situação que a gente também não deve empurrar muito com a barriga. Fez um tratamento clínico adequado, esperou ali noventa, cento e vinte dias, quatro meses de tratamento, três, quatro meses. Não teve uma resposta boa, criança não melhorou, é melhor a gente conversar sobre o tratamento cirúrgico. Ouvindo pergunta aqui, existe uma idade ideal pra você começar a tratar adenoide? Na verdade é assim, a adenoide deve ser tratado, o tratamento dela deve iniciar logo que o diagnóstico aconteça. Normalmente esse diagnóstico vai entre, é, acontece entre os dois e os sete anos de idade, que felizmente é uma idade onde a gente já consegue usar os melhores medicamentos que a gente tem disponível pra tratar. É, a adenoide, ela é recorrente ou a cirurgia você... Pode, depende, né? Pode acontecer, mesmo nos casos que foram tratados cirurgicamente, dela voltar a se desenvolver e a obstruir novamente. Mas isso não é uma coisa muito comum de acontecer. É uma pergunta boa porque tem muitos pais que acham que vai operar e invariavelmente ela vai voltar. E não é assim. Uma minoria esmagadora dos casos, vamos dizer assim, são muitos poucos pacientes que fazem a cirurgia e ela acaba voltando no final. Inclusive uma pergunta que é até aqui da nossa ouvinte, ela conta que o filho dela fez a cirurgia com cinco anos, ela pergunta, pode voltar? Pouco provável, pela aquele, por aquele, ele, aquele, aquela linha do tempo que a gente traçou aqui. Então, a adenoide, ela teria um potencial de crescimento mais ou menos até os sete. Então, ele operou aos cinco, tá perto de completar sete anos. É um idade que já é menos provável ela voltar. Quando a gente precisa operar ali pelos dois, três anos de idade, a chance é maior. Você já nasce com o problema de adenoide? Geralmente não. Geralmente a adenoide, ela começa a aparecer em torno dos dois anos de idade. Por isso que é muito difícil a gente ter uma criança abaixo de dois anos sofrendo com adenoide. Criança dessa idade com obstrução nasal, a maioria dos casos é rinite e em crianças muito pequenas em bebês, a rinopatia do lactante. Como é que surgem os primeiros sintomas? A partir de quando e a gente em casa consegue anotar os primeiros sintomas? Normalmente é aquela criança que tem dificuldade pra respirar pelo nariz. Então, você olha, ela tá com a voz fanhosa, tá sempre com o narizinho entupido, vai fazer uma brincadeira, uma atividade física, ela cansa rápido. A noite geralmente é onde a gente mais percebe, porque é uma criança que tá lá roncando, com um sono muito agitado. Então, assim, o principal sintoma da adenoide é obstrução nasal duradoura, né? Porque uma criança pode obstruir o nariz porque tá com a rinite, pegou uma poeirinha, mudança de clima e tal. Dois, três dias, tá, beleza. A adenoide não. Quando chega no consultório é assim, faz três meses que ele tá desse jeito. E é nariz secretando e roncando de noite e o sono muito agitado e boquinha aberta direto, não consegue respirar. Agora, o que é bom pra desinflamar a adenoide? Bom, tratamento de adenoide, primeira coisa, lavagem do nariz com soro, né? Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. É, e aqui eu faço um ressalvo. Tem muita gente achando, pelo bombardeio de informação, que a única lavagem que presta, vamos dizer assim, é aquela lavagem que a gente chama de alto volume, que o soro entra por uma narina e sai pela outra. E não é bem assim. Tem crianças, principalmente, que não vão tolerar esse tipo de lavagem. Na verdade, a indicação precisa desse tipo de lavagem, que a gente chama de lavagem de alto volume, é quando uma crise aguda em que a criança esteja muito secretiva. Então, no popular, quando ela tá toda encatarrada, aí essa lavagem vai beneficiar muito, porque vai limpar muito a secreção. Mas no dia a dia, eu tô usando o soro pra hidratar e prevenir crises, não precisa ser daquele jeito. Serve para os adultos também? Para os adultos também. Essa semana até a minha esposa veio dizer que eu tava todo errado, porque como é que eu uso? Eu coloco o... Ela viu esses vidros aí, que entra no nariz, sai no outro. Sai pelo outro. Eu coloco na mão, né? E... E puxa. E puxa. Pronto. Então, eu tô correto, né? Perfeito, tá correto. A lavagem do nariz com soro, pelo menos na minha opinião, deve ser adequada pra sua realidade. Então, se a que você consegue fazer é esta, faça essa. Entendeu? E a lavagem de alto volume, ela tem que ter uma posição correta pra fazer, pra evitar que o soro chegue pela tuba auditiva até o ouvido médio. E é como eu disse, ela é indicada nessas fases onde a gente tá muito secretivo. No dia a dia eu não tô com secreção nenhuma, eu tô lavando pra hidratar meu nariz e pra melhorar a função dele. Não precisa ser daquele jeito. E o tratamento, o remédio carro-chefe pra o tratamento de adenoide é a mesma medicação que a gente usa pra tratamento de rinite, pra desinflamar adenoide, que são os corticoides nasais, tópicos. Pois é, quando chega na hora do almoço, vai dizer, olha, tá vendo aí como eu tava correto? Tá correto, tá correto. Eu vou espalhar essa informação para o mundo todo. Vamos espalhar, vamos espalhar. Pra pessoas como o Geraldinho, que morre de medo de cirurgia, né? A cirurgia, ela é tranquila? Olha, cirurgia, a cirurgia de adenoide, que a gente chama de adenoidectomia, é uma cirurgia muito tranquila, certo? É uma cirurgia rápida, o tempo cirúrgico é muito rápido, a recuperação é muito rápida, tem pais que olham pra criança e dizem, doutor, você operou mesmo esse menino? E a percepção disso é só porque o sono do menino melhora imediatamente, da criança melhora imediatamente. A única coisa que os pacientes ficam com o pé atrás, que olha atravessado pra gente, é quando a gente diz que é com anestesia geral. Só que assim, a anestesia geral é um procedimento muito seguro. Eu acho que dentre todas as modalidades de anestesia, talvez seja que tenha o menor índice de complicações, inclusive. Então, é uma cirurgia muito tranquila, muito rápida, com a recuperação pós-cirúrgica, muito rápida também e traz uma qualidade de vida pra criança muito grande. É uma cirurgia que quem faz, doutor Enio Lobo pode confirmar que na próxima vinda dele, traz uma satisfação pro paciente e pro médico muito grande, porque cê vê a diferença que ela faz de manhã quando cê faz a cirurgia pra noite quando a criança vai dormir. Que bom, que legal. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp 992 05 30 30. Bom dia. Bom dia, Marcos Jantz e Zé Tânio da Solidade. Bom dia, doutor. Doutor, eu que... Marcos Jantz pergunta o doutor se que tem desvio de sete. É, precisa fazer cirurgia porque o meu filho, ele fez acompanhamento e o médico disse que não precisava fazer cirurgia. Só que ele dorme com a boca aberta. Ele fez tratamento, mas o médico disse que não precisava porque voltaria de novo. E ele, tu Marcos? É, na verdade é assim, o desvio de septo é um um achado, vamos dizer assim, uma alteração que praticamente todo mundo tem no nariz, um certo grau de desvio. E realmente a minoria dos pacientes vai precisar fazer a cirurgia. A última vez que eu li, já faz muito tempo, então eu não vou lhe dizer que é uma informação bem atual, em torno de 5% das pessoas que tem desvio um dia na vida iam precisar passar pela correção cirúrgica desse desvio. Os outros 95% desse desvio não ia trazer impacto na respiração dele e consequentemente não ia precisar ser operado. Principalmente em criança, né? Criança ainda tem um certo tempo de crescimento e desenvolvimento da face. Então, se eu fizer uma correção de desvio agora, existe uma chance muito grande de depois esse desvio voltar a causar problema para o paciente e ele ter que passar para uma reoperação. Então, desvio de septo em adulto, a maioria dos casos não precisa operar e em criança, quanto mais tempo a gente puder esperar, melhor. Dr. Marcos, bom dia. Meu filho, ele foi para o otorrino, ele tinha 15 anos. Vai precisar fazer cirurgia que ele está com um cartucho. Minha filha agora, nós somos para Mossoró, está com cartucho também. E a garganta com as amígdalas muito inflamadas e crescida. Ela vai fazer tratamento seis meses, se não, não diminui. Aí vai fazer a cirurgia também, né? E os meus filhos têm cartucho. Na verdade, ela traz um relato numa pergunta, mas deu para entender mais ou menos? Deu para entender, né? Na verdade, o cartucho é aquela estrutura que fica dentro do nariz. A gente tem três cartuchos em cada narina. Muita gente, quando a gente comenta sobre os cartuchos, diz assim, eu tenho cartucho? Tem. Ele pode não estar com problema, mas todo mundo tem. E eles são muito importantes para a dinâmica do nariz. E às vezes a gente tem uma situação onde o cartucho é muito grande, né? Semelhante a adenoide, ele começa a crescer, ocupa o espaço que a gente tinha para respirar no nariz. E muitas vezes a medicação não traz um resultado muito bom, embora a gente insista muito na medicação nessas situações. Mas quando a situação não resolve, o procedimento melhor seria realmente a cirurgia para liberar o fluxo de ar do nariz. Provavelmente ela está falando no cartucho inferior. E a gente tem o cartucho médio. O cartucho médio, esse quando é muito grande, quando ele se torna bolhoso, principalmente, que é quando ele fica inflado por ar, ele tem um comprometimento da dinâmica do nariz significativo, provocando além de obstrução, dor de cabeça, sinusites de repetição e por aí vai. É mais frequente a necessidade de cirurgia dele, por exemplo, num adulto. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Ouvindo quer saber o seguinte aqui para o doutor Marcos Galvão. Minha menina ronca muito, tem horas que querem gasgar, fica muito de boca aberta. E aí? Pronto. Dependendo da idade dela, a possibilidade dela ter uma hipertrofia, um aumento da adenoide é muito grande com esse relato. Ronco, sensação de engasgo, sono muito agitado. Isso aí numa criança, principalmente entre os 3 e 7 anos de idade, a chance de ser uma hipertrofia de adenoide é muito grande. Quem tem desvio de septo, tem dor de cabeça? Pode ter. Existe uma coisa que a gente chama de cefaleia rinogênica, que é a dor de cabeça provocada por alguma alteração no nariz. Então, às vezes, o desvio faz uma angulação tão grande que ele fica tocando na parede lateral do nariz. O septo fica no meio do nariz, é o que divide a narina direita e a esquerda. Então, às vezes, ele entorta, ele enverga e essa tortuosidade fica tão grande que ele fica tocando na parede lateral. E, geralmente, quando é esse toque, o paciente começa a desenvolver crises de sinusite e de dor de cabeça. Que outras circunstâncias podem causar obstrução nasal em crianças? As principais. A principal rinite, inflamação no nariz. Lembrando que, nas crianças, geralmente, a gente não tem rinite alérgica. Os quadros de alergia se desenvolvem um pouquinho mais na frente, em crianças pequenas. Hipertrofia adenoidiana, então, o aumento da adenoide e o aumento dos cartuchos, dos cornetos nasais. São as principais causas de hipertrofia, de obstrução nasal em crianças. Bom dia. Fazer nebulização só com soro serve como lavagem no nariz? Bom dia. Como lavagem, não. Mas é importante e ajuda muito na hidratação da mucosa nasal. Porque você está colocando aquele vaporzinho ali de soro, é um líquido, que vai chegar dentro do seu nariz e vai hidratar. Mas isso não vai fazer com que as secreções que estão dentro do nariz sejam retiradas, sejam removidas de lá. Então, eu sempre digo, fazer nebulização com soro pode. Muita gente me pergunta isso no consultório. Mas ele não vai substituir, nem vai ter a mesma eficiência da lavagem diretamente com soro no nariz. Ouvindo pergunta, para quem tem adenoide, qual é a melhor posição para dormir? Olha, se você pensar no ronco, a melhor posição para dormir seria de lado. É a posição que os ortopedistas, os fisioterapeutas recomendam e é a posição onde você vai roncar menos. Só que com a hipertrofia da adenoide, não vai existir uma posição em que você fique totalmente sem roncar. Porque ela está lá, presente, e essa posição de dormir não vai fazer com que haja uma desobstrução do nariz completa. Essa pergunta é interessante, também tem essa curiosidade. Ouvindo pergunta é o seguinte, quem tem, aliás, quais são os riscos de soluçar durante a noite? Eita danada, rapaz, eu nunca vi isso em canto nenhum, não. Nunca li, nem um livro, artigo, nem assisti a aula, de que soluçar durante a noite traria algum risco para a saúde do paciente. Estou leigo na história igual a vocês, mas vou procurar saber. Mas tem um mito, né? Manga com leite e tal. Vou procurar saber, mas eu nunca tinha ouvido falar que teria algum risco, não. O soluço é prejudicial? Porque, na verdade, o soluço, a gente tem um músculo que divide o abdômen do tórax, que é um músculo chamado diafragma. Então, o soluço é quando esse diafragma se irrita e fica se contraindo, né? Eu sei que quando tem, eu já há muitos anos, quando eu dava plantão, uma vez eu estava no plantão aqui em Cruzeta, um abraço para o pessoal do Hospital de Cruzeta, e chegou um senhor com uma crise de soluço que já durava aí dois, três dias, né? O cara já está desidratado, desnutrido, que não consegue comer, e é um impacto grande. Normalmente, nessas situações, se a memória não me trai, porque quando a gente vira otorrino, a gente vai esquecendo de muita coisa, né? Só se lembra da dose da congex, mas se a memória não me trai, você tem que pesquisar alguns problemas que podem desencadear isso. Mas, assim, o impacto é grande. Minha filha tem oito anos e quase todos os dias amanhece com o nariz obstruído e, às vezes, espirra. Pode ser rinite? Deve ser, né? Na verdade, é assim, quando você tem obstrução nasal, espirra, coriza e coceira no nariz, não necessariamente esses quatro sintomas, a chance de você ter rinite é muito grande. E rinite é um diagnóstico clínico, você não precisa de exame para dizer que um paciente tem rinite. Basta você ouvir a queixa dele e examinar o nariz. E é um sintoma, como ela disse, que aparece muito pela manhã. Geralmente, rinite, a gente tem esses sintomas pela manhã e, à medida que o dia vai esquentando, lá para as nove, dez horas, o paciente fica bem, costuma melhorar. Então, muito provavelmente é rinite. Para fechar, tem mais perguntas? Marcos, pergunta aí ao doutor qual a solução que eu faço, que eu não aguento mais. Meu marido runca muito. Ele tem problema de coração crescido, sim. Mas ele runca e eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir, nem tomando carnazepam dois. Às vezes eu tomo dois comprimidos e eu não consigo dormir. Porque o runco me incomoda muito. Eu não sei mais o que fazer. Vamos resolver essa questão aí. Situação periclitante, viu? Se tivesse um caba mais sem juízo aqui, ele ia dizer logo para a senhora sair de dentro do quarto e dormir na sala. Mas não vou fazer isso, não. Primeiro, tenha cuidado nesses dois comprimidos de rivotril de dois miligramas de uma vez só. Isso pode trazer algum prejuízo para a senhora. Mas falando sério agora, ronco é o primeiro sintoma, o primeiro sinal de apneia do sono. Então, se seu esposo está roncando muito à noite, provavelmente ele está com um quadro de apneia do sono. A apneia do sono é mais comum em pessoas que estão acima do peso, em pessoas que têm o pescoço mais curto. Como eu, por exemplo, nasci sem pescoço, ronco muito. Mas minha mulher, graças a Deus, dorme muito. Não reclama não. Não reclama muito não. É porque ela dorme demais. Aí, assim, desenvolvendo um quadro de apneia, o que é que tem que ser feito? Primeira medida que ele deve tomar. Começar a perder peso. Mesmo que ele não esteja muito acima do peso, qualquer quilinho que ele perca já vai ajudar. Segundo, é ter o diagnóstico. É saber se essa apneia é leve, moderada ou grave. Através de um enxame chamado polisonografia. Dado esse diagnóstico, o tratamento, geralmente, além da perda de peso, é o uso de um aparelhinho chamado CEPAP. Que é um aparelho que se assemelha a um nebulizador. A gente dorme com uma máscara, que pode pegar nariz e boca, só a boca ou só o nariz. E esse aparelho vai jogar uma pressão de ar na via respiratória do paciente e não vai deixar ele roncar e combater os sintomas da apneia. Então, o que é que ele deve fazer? Ele deve procurar o médico, procurar fazer o exame, a polisonografia, e, confirmando esse diagnóstico de apneia, começar a usar esse aparelho, o CEPAP. É uma mudança radical na qualidade de vida. E, no caso do seu esposo, ele deve se preocupar muito mais com isso, porque ele já tem um problema cardíaco. A apneia do sono, doutor Ken e doutor Wander podem confirmar isso para vocês aqui, é um dos grandes problemas, uma das grandes causas de descompensação das patologias cardíacas. Então, a gente nem imagina o que é que está acontecendo ali naquela noite difícil, de muito ronco, mas pode trazer uma repercussão cardiovascular muito grande. Doutor Marcos Galvão, ele é médico autorrino, está na Clínica São José, na Rua Teresinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 99992-2923. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Até a próxima. 7 horas e 52 minutos, nós vamos para o intervalo começo. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias e já já nós vamos conversar.